Lucifão do Cedeio Alô, Fortaleza! E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu vou de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto na jovem E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Quem tá feliz só esse barulho aí Eu quero ouvir O original Porra, tá só conversando Não tem hora pra acabar não, viu meu filho? Grava a voz pra ele receber O original E toda vez que eu sinto o seu perfume E eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto na jovem Tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Lido nos meus sonhos, toda noite te encontrou Nas estrelas pra dançar nossa canção Lembrou da sua boca no meu rosto Na última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe final infinito Para nós dois Você vai sempre estar em mim Diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão E tudo o universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ainda me sinto nos meus sonhos Toda noite te encontrou Nas estrelas pra dançar nossa canção Lembrou da sua boca no meu rosto Toda última noite de agosto Cê já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe final infinito Para nós dois Você vai sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ai, 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 ai Eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá E qual será a sensação? Ela tem de se olhar no espelho E ver que é a mais grata E desde novinha Se olha de pele Não tem que ter cuidado Se não matar Ai, ai, ai E a abusada Vem da zona norte Com a cara fechada Abusada Ai, meu Deus Olha o jeito que elas passam Desde que não entende nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus E ela de cante Reparei no jeito Desse cabelo gasteado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser o cara Quem me dera ser o cara É só abençoado Qual será a sensação? Ela tem de se olhar no espelho E ver que é a mais grata E desde novinha Se olha de pele Não tem que ter cuidado Se não matar Ai, ai, ai E a abusada Vem da zona norte Com a cara fechada A abusada E ai, meu Deus E olha o jeito que ela faz Desde que não entende nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Eu vi ela de cante Reparei no jeito Desse cabelo gasteado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser o cara Desse cabelo Alô, os boys da mídia Abraço Na... Na... Num... Na... Quem tá gostando, faz barulho aí Chama na pressão, repertório novo Alô, Aline, C3, gravando tudo A caminhando pega, eu vou que vou Apertando, a brava, o baile não começou Eu de cantinho, ela me chamou, pro bebo Sapada, vai passando a mão, agasta e vai Olha aqui, senta, relaxa com esse sofrido A caminhando pega, eu vou que vou Apertando, a brava, o baile não começou Eu de cantinho, ela me chamou, pro bebo Sapada, vai passando a mão, agasta e vai Olha aqui, senta, relaxa com esse sorriso E cová, vai senta, relaxa com esse sorriso E cová, que vai senta, relaxa com esse sorriso E cová, vai senta, relaxa com esse sorriso E cová Vou originar Alô, André, Alô! Estou bem, Deus! Eu tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo E deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Fazendo amor com o meu amor Bota no forrazão do original Pra gente ver como é que fica Vai! Chama-se! O original Olha que eu tô Entrando em desespero Em todo canto eu te vejo E deve ter um E deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão Baixei, baixei! Esse refrãozinho não sei se deu pra vocês aprender Mas eu quero ver o Brasil todo cantando Quando a gente lá sai trabalho Semana que vem já cê? Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Olha fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Tirando a roupa que eu tirava Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a roupa que eu tirava Passando amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu ninguém te amou Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber O amor que você desprezou não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Ai, desaparece, nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho, vai Me deixa aqui sozinho, sai Só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando pra me procurar Pedindo água e um pra outra É o M-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Um dia alguém vai perceber, que amor que você desprezou, não deu valor Um dia você vai se arrepender, e sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer, nunca mais quero te ver, tente entender que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho, vai, me deixa aqui sozinho, sai Só não esqueça que um dia eu te amei, como ninguém te amou Já que você não deu valor, um dia você vai ligar Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Eita meu filho Se por acaso eu chorar, não é pra me chatear Só quero desabafar, a dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria, e já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia, toda sua ingratidão Bota na pegada do vaqueiro que é diferente meu filho, vai Dizem que homem não chora, isso depende da hora Quando se vem de embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, vai sentir o peito doer E as lágrimas descer, feito o menino chorão Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar, sua triste solidão A noite no desespero, se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro, que ela deixou no colchão Quando escuta outro pé, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lavada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Quando escuta outro pé, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, peça ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lavada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Quando olha e não vê nada, toma logo outra lavada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu com sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio Que diz que então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando já Faz tempo ó, chegou um áudio E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu com sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio Que diz que então volta pra mim E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu com sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio Que diz que então volta pra mim Pode parecer clichê Mas amo eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Se amor tá no ar E tem que acontecer Vem Vem Que igual nós dois não tem E você Faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E Você é Luca por mim Quando a gente se encontra é assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso segredo E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Tá romer O CD Se eu vou fazer Só pra satisfazer Seu ego Terererere Tererere Alô, eu sou do ar Essa daqui é pra você, meu amê Alô, é bem Gravações Tudo CD Manda pra tocar a urina E tem que igual nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso segredo E quando a noite chegar vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar eu vou pegar você E se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Bota no abração Vagre ali de CEDESA Aqui é pra escutar tomando um, ó viu? A loira do CEDESA Escuta aí Qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Pra matar a saudade, da felicidade Dos instantes que juntos passamos e promessas juramos E viver os momentos de sonho e paixão Das palavras ou com as vidas do coração E meu amor, assim eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, meu amor Assim eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Alô, tudo seu Deus Alô, tudo seu Deus Alô, tudo seu Deus Alô, tudo seu Deus Alô, meu filho Alô, meu filho Alô, tudo seu Deus 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 Agora poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você para mim É verdade, eu não minto, e nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto E me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde ir, nunca mais perdê-la E agora, o que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos, no abismo é que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar, e nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto E me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde ir, nunca mais perdê-la E agora, o que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos, no abismo é que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos, no abismo é que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho E eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei que em ti nem poderia E eu não tenho ouro e nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu só sei dizer o que, sei que eu te amo A noite sozinho é teu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Bebe, eu te amo demais Grava a barca de CD Henrique Sane Palavra vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe o Narte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você Destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Bebe, eu te amo demais Noite sozinho é teu nome que eu chamo Bebe, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo E eu só sei dizer te amo, te amo E não me enjuve Apenas com sua imaginação E é só teu moreninha O meu coração E não me enjuve Apenas com sua imaginação E é só teu moreninha O meu coração E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor Meu amor Minha paixão Não me enjuve Não me enjuve Apenas com sua imaginação E é só teu moreninha O meu coração E é só teu moreninha O meu coração O meu coração E não me enjuve Não me enjuve Apenas com sua imaginação E não me enjuve Apenas com sua imaginação É só teu moreninha É só teu moreninha O meu coração É só teu moreninha 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 É só meu amor E não me enjuve Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, se laçou Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender Fiquei sabendo da sua mania de se apaixonar fácil Só que eu não curto romance, eu tô fora de laço Eu só te largo o aço, depois é tchau bebê Não, não se apaixona que tu vai se arrepender É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, se laçou É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, se laçou É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, se laçou É que eu sou maloca, eu sou zero amor Tu se apaixonou, se laçou Tchau Tchau Se inscreva no canal